Música Parece um incêndio, mas aqui não há mortos nem feridos. É simplesmente um exercício para treinar bombeiros. Aliás, não há apenas bombeiros, há também dezenas de cientistas que testam novas tecnologias para ajudar a gerir eficazmente situações de crise. Imaginemos o cenário de catástrofe. Dois milhões e meio de metros cúbicos de lixo tóxico numa cidade europeia. Quinze mortos, duzentas pessoas gravemente intoxicadas. A maré tóxica progride rapidamente. Como gerir a situação? Para responder à pergunta, cem bombeiros de três países juntaram-se para realizar treinos e exercícios. Os treinos fazem parte de um projeto europeu em que participam cientistas de vários países. Os investigadores desenvolvem atualmente drones que poderão intervir em menos de uma hora com base em mapas precisos e modelos 3D da área atingida pela catástrofe. Muitas vezes as equipas que coordenam os socorros estão longe e têm de acompanhar os acontecimentos através da televisão para perceber o que se passa no terreno. As ferramentas que estamos a desenvolver podem dar-lhes informações rapidamente, já que o sistema funciona dentro e fora da cidade, desde que haja ligação à internet. Os dados recolhidos são enviados rapidamente para o Centro de Gestão da Crise. Graças a um programa informático, é possível distribuir tarefas a nível local, regional, nacional e internacional. Este exercício tem duas partes. Em primeiro lugar, gerimos a crise sem recorrer a soluções tecnológicas. E depois usamos as inovações, drones, programas informáticos ou novas ferramentas de comunicação e comparamos o resultado para melhorar o processo. O exercício prossegue. A maré tóxica alastra-se e atinge os 30 quilómetros quadrados. Há dezenas de edifícios em chamas. O Centro de Gestão da Crise tem de tomar decisões sobre a distribuição dos recursos e cada decisão é fundamental. Os bombeiros polacos estão preparados para realizar os primeiros socorros. Se os médicos veem no computador que uma vítima pode ser ajudada pelos bombeiros, poderão enviar assistência para outros sítios mais urgentes. Há menos estresse na tomada de decisões. O pânico causa acidentes de carro. A catástrofe atinge um rio na fronteira entre dois países. A crise torna-se internacional. Há pessoas em risco. É outro cenário tido em conta no exercício. As principais inovações tecnológicas estão relacionadas com a troca de informações e a comunicação entre as equipas de socorro, as organizações e os cidadãos. Este aspecto é importante quando há situações de crise na fronteira em que é mais difícil cooperar e trabalhar em conjunto. Para continuar a melhorar as ferramentas de apoio às situações de emergência, o projeto europeu prevê a realização de mais três treinos na Europa. O projeto europeu prevê a realização de mais três treinos na Europa.